Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Olha só, na nossa aula de português de hoje, nós iremos estudar e aprender o que é um parágrafo. Então, o tema é parágrafo. Nossa, professora, mas que palavra estranha, não é? Não tem problema, não se preocupem. Eu vou explicar para vocês o que significa parágrafo em um texto, certo? Os parágrafos, eles servem aí para dar um recuo na estética do texto e para pontuar também algumas falas dos personagens. Enfim, vamos na prática para que vocês possam observar e entender o que é um parágrafo, certo? Lá na página 56 e 57, abra seu livro didático e vamos lá observar com atenção cada uma das imagens a seguir. Lá na página 56, nós temos dois textos, certo? Um dos textos se chama História do Homem que Saiu pelo Mundo para Aprender a Tremer. E o outro é Escolas Adotam o Novo Mapa Mundi, certo? São duas imagens de textos diferentes. Um é de uma história mesmo, não é? A história é como se fosse a história de um livro, um trecho de um livro. E o outro é de um jornal, certo? Nós não vamos ler os textos, ok? Por quê? Porque a questão está pedindo para a gente observar. O que nós queremos aqui, ou o que vocês precisam perceber aqui, é a estética, o modelo que os textos estão escritos. Como assim, professora? Olha só. No primeiro texto, vocês vão perceber, e vai sair aqui também para vocês, eu vou pedir para que vocês peguem um lápis para nós irmos anotando, fazendo aí algumas anotações nestes textos, tá bom? Anotações numéricas, certo? Então, vocês vão perceber aí neste primeiro texto que existem alguns recuos. Professora, o que é recuo? Exemplo, vamos lá, deixa eu pegar aqui este texto que daqui a pouquinho a gente vai usar, mas vamos pegar ele como exemplo. Tá vendo aqui que este texto, ele se iniciou neste ponto de partida, e todas as outras linhas vieram aqui retinhas até o final. Não existe nenhum recuo, as letras, as frases não recuaram um pouquinho para cá. Certo? Então, ele começou aqui e terminou aqui, como se passasse uma régua e viesse escrevendo aqui retinho, certo? Estes outros textos aí que nós temos, e vai aparecer aqui, o primeiro texto que é da história do homem que saiu pelo mundo, você percebe que ele tem recuos. Ele tem algumas frases que se iniciam em um ponto de partida na linha, e outras, elas chegam um pouquinho mais próximas da margem, vamos chamar assim, certo? Então, vamos pontuar para que vocês possam visualizar melhor, não é? Nós vamos começar a colocar aí numerações, os números, nos recuos, tá bom? O primeiro recuo do texto, história do homem, que saiu pelo mundo, ele começa bem no iniciozinho com a frase, eu vou ditar somente as três primeiras palavras. Há muito tempo, vírgula. Esse A, vocês perceberam que tem um recuo no texto? Assim, para a lateral? Coloque aí o número um, vai sair aqui também para vocês, número um. Logo, nós temos uma, duas, três linhas que estão todas na mesma direção, no mesmo ponto, mais próximas da margem. E depois nós temos, por que não pensou nisso antes? Tem um tracinho que se chama travessão, certo? Para pontuar a fala de um personagem, um texto. E este recuo, também feito na mesma direção do primeiro recuo lá em cima, há muito tempo, você também vai colocar um numerozinho aí, tá bom? Vai sair aqui para vocês. Então, vamos procurando agora os demais recuos, tá? O primeiro recuo, há muito tempo. O segundo, por que não? Vou falar só as duas ou três primeiras palavrinhas para vocês irem encontrando e vai aparecer aqui também para vocês, tá bom? O terceiro recuo, o pai mandava. Dá para ver que o texto está um pouquinho recuado. Depois, deve ser. Depois, o próximo recuo. Quando o João fez, logo abaixo tem um seguinte. Olhe, meu filho. E logo, duas linhas mais abaixo. É verdade. Depois, eu posso ajudar. Depois, eu queria aprender. O quê? E logo, uma linha abaixo. Nós estamos aqui pontuando. Depois eu vou contar com vocês. Mas, eu queria aprender. Isso, você vai ter que aprender. E logo, o último é quando soube. Nós vamos colocando os numerozinhos. Então, primeiro, número um, há muito. Número dois, bem em frente aqui o texto, do jeito que vai aparecer aqui para vocês, tá? Por que não? Número três. O pai mandava. Número quatro. Recuo o número quatro. Deve ser. Recuo o número cinco. Quando, João? Recuo o número seis. Olhe, meu filho. Recuo o número sete. É verdade, meu pai. Recuo o número oito. Eu posso ajudar você. Recuo o número nove. Eu queria aprender. Recuo o número dez. O quê? Número onze. Mas, eu queria aprender. Número doze. Isso, você vai ter que aprender sozinho. E número treze. Quando soube dessa história? Não vou contar a história, não vou ler o texto, porque o objetivo aqui com vocês é que vocês percebam estes recuos. Então, nós colocamos aqui os números dos recuos no texto, para que vocês percebessem aí a estética, o modelo aí do texto escrito na folha. Para que vocês entendam o que é parágrafo. Este recuo é um parágrafo, certo? No próximo texto, que é o texto de um jornal, escolas adotam o novo mapa-munte. Primeiro, vocês vão perceber que a escrita em um jornal, ela sempre vai ter essa linha aqui no meio, tá vendo? Tem uma linha, um espaço aqui, porque eles utilizam as duas partes do jornal para escrever. Eles começam aqui, daqui, eles passam para cá e seguem até o final. Primeira coisa que vocês vão observar. E aqui a gente vai contar os recuos também da mesma forma que nós fizemos aqui. Não vou ler a matéria do jornal, mas o primeiro recuo começa aí nessa letra A. As 125 escolas. Então, coloque aí o número 1. Depois, o número 2. Vai aparecer aí para você. O texto com a enumeração. O mapa que todos... Número 3. Perdão, recuo número 2. E o recuo número 3. É o mapa substitutivo. Este é o recuo número 3. Vai aparecer aqui para você. Para você também aí no seu livro enumerar. Certo? Fizeram a enumeração aí juntinho comigo? Então, estes recuos no texto, quando o texto não é escrito assim, seguindo uma linha, uma margem. Todas as linhas na mesma margem, no mesmo ponto de partida e chegada. Então, é um texto sem parágrafos. Porém, nós precisamos aprender porque é preciso aprender a escrever com os parágrafos. para, por exemplo, terminar um assunto e iniciar outro no mesmo texto, não é? Para pontuar a fala de alguns personagens, como nós vimos aí neste primeiro texto da história do homem que saiu pelo mundo. Certo? Então, ok. Já conseguimos observar. Vamos lá para a página... Continuando na página 56, questão A. Quantos blocos de texto há em cada uma das imagens? Os blocos de texto que esta questão está pedindo são justamente estes blocos que nós fomos enumerando. Isso mesmo. Então, se vocês fizeram aí juntinho comigo, já está com tudo anotado nos textos, você sabe que o primeiro texto tem 13 blocos. Estes recuos, onde nós fomos colocando a numeração, são os parágrafos. São os blocos, não é? Nós fomos separando em blocos. Vamos chamar assim de blocos, como o texto, o livro está chamando. E o outro, que é o do jornal, o texto do jornal, ele está dividido em três blocos. Foram somente três blocos que nós contamos. Na letra B diz assim, assinale com um X a alternativa correta referente às imagens acima. Então, o primeiro quadrinho diz assim, Se você marcou ou pensou em marcar tamanhos diferentes, está correto. Vamos marcar aí o X em tamanhos diferentes. Porque os blocos, se você observar, existem alguns blocos que inclusive tem apenas uma frase. Existem outros blocos que tem duas, três, até quatro, não é? Então, são de tamanhos diferentes. Marque o X aí. Lá na página 57, nós temos aquele texto que eu mostrei para vocês no início. E se vocês observarem, eles começam aqui, vem retinho, não existe nenhum recuo de nenhuma frase, né? E ele começa aqui e termina aqui. Vocês estão vendo ele aqui também. Ora, vamos lá. Leia o texto abaixo. Esse daqui a gente vai ler, tá? Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Essa daqui é um trecho da história Chapeuzinho Vermelho, com Ana, Rosa, Abreu e outros. O livro é o livro do aluno, a alfabetização, tá bom? Tem todas as informações aí deste trecho aqui embaixo do texto, certo? Então, olha só. Vocês perceberam que esse texto aí em azul, ele começa numa direção e segue essa direção até o final. Ele não tem nenhum recuo, não é? Na lateral, para a lateral da folha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos copiar o texto no espaço abaixo, organizando os parágrafos. Isso mesmo. Você vai copiar aí bem bonitinho, com letra cursiva, neste espaço que você tem logo aí abaixo do texto em azul, tá bom? Que nós acabamos de ler. Eu vou ajudar vocês. A escrita vai sair aqui, certo? E nós vamos marcar aí, pontuar quantos parágrafos tem este texto. Para início, todo texto começa com um parágrafo, letra maiúscula, claro, isso aí vocês já sabem, e um parágrafo. Então, vocês, eu vou dar uma dica para vocês. Comecem aí o texto, colocando o dedinho, bem no início da linha, assim. Aí você vai marcar um pontinho aqui, desse lado. Coloque aqui o dedinho, marque um pontinho aqui, e você já vai ter a marcação de um espaço pequeno de parágrafo, certo? Que é este recuo do qual nós estamos falando. Marque aí o pontinho, deixe um espaço pequeno e comece. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros, cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Ponto final. Certo? Demos aí, a gente iniciou o texto, dando algumas informações a respeito da personagem, ok? Vai sair aqui para você, o recuo, que é o parágrafo, primeiro parágrafo. E aí agora nós vamos para o segundo parágrafo. Olha só, nós iniciamos o texto dando algumas informações a respeito da personagem, e agora no segundo parágrafo, no segundo recuo, nós vamos continuar contando algo sobre um acontecimento na vida desse personagem, certo? Então, vamos lá. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, vírgula, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz, ponto e vírgula. Ficou uma belezinha, vírgula, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina, ponto final. Então, este um dia vai ter um recuo, porque é o segundo parágrafo, certo? Então, deste modelo aqui, vai ficar a escrita aí nas linhas que nós temos aí no espaço do livro, certo? Nós vamos ter, então, quantos parágrafos neste texto? Dois parágrafos, porque você percebeu que nós temos dois recuos, né? Nós recuamos um pouquinho da linha aí, da margem, vamos chamar assim, e nós, então, conseguimos dois recuos. lembrando que, ou atentos em, que no início nós conseguimos algumas informações, ou o texto nos trouxe algumas informações sobre a personagem, já no segundo parágrafo, ele já, o texto já não nos traz nada mais a respeito, assim como informação, características, não é? Da personagem. No segundo parágrafo, a gente já tem informações de algo que aconteceu com ela em certo dia, por isso que começa um dia, não é? Então, vamos prestar atenção nisso. Alguns textos, então, eles são divididos em blocos chamados os parágrafos, que nós acabamos de aprender agora mesmo, que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Então, este espaço ou este recuo que eu estava dizendo, este espaço na margem esquerda sempre vai estar lá quando sempre for necessário que haja um parágrafo. Certo, crianças? Então, são estes blocos aí divididos, são estas partes do texto divididas em blocos e estes recus, estes espaços na margem esquerda que são chamados dos parágrafos, tá bom? Nós estaremos estudando um pouquinho mais e exercitando mais para que vocês compreendam melhor, tá bom? Por hoje é só. A atividade é essa que nós acabamos de fazer. Não deu tempo de copiar? Pause aí o vídeo e copie com os dois parágrafos que tem aí este texto que nós acabamos de ler aí na questão número 2, página 57, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau.